Deus, levante as mãos do céu Você que está no interior da sua casa também Que ouviu a palavra de Deus E está chorando nesse momento Dizendo Deus, eu não tenho força de ir lá na frente Mas assim como essas pessoas que confessarão Jesus aqui agora Que vocês possam aceitar Jesus como salvador também Vocês que estão aqui na frente digam assim Senhor Jesus Neste momento Eu entrego A minha vida Em tuas mãos Senhor Jesus Eu te aceito Como salvador Da minha alma Senhor Jesus Muda A minha história Eu preciso Da tua ajuda Jesus Sem ti Nada só Senhor Jesus Também tem pessoas no interior da sua casa Que está chorando nesse momento Mas está entregando a sua vida para Jesus Eu peço a ti, meu Deus Que venha mudar Que venha mudar a história desta mulher Venha mudar, Senhor, a história deste homem Venha mudar, Senhor, cada vida pelo poder da tua palavra Ó Deus Foi o Senhor que fez com que eles viessem aqui neste culto nesta tarde E nesse momento E nesse momento, ó Deus Eles estão, Senhor, entregando a sua vida para ti Tenha de misericórdia da vida deles Tenha de misericórdia pelo amor do teu nome, Senhor Sonda o interior Sonda o interior, meu Deus Sonda a sua alma Transforma a sua vida No nome de Jesus Amém? Os irmãos vão pegar ali o nome de vocês A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Eles vão marcar o nome de vocês ali, amém? Eu queria chamar todas as crianças aqui na frente Preste bem atenção Só um instante da atenção de vocês Só um minutinho, as crianças Preste atenção Quantos aqui das crianças ainda não aceitaram Jesus? Levanta as mãos Pode levantar a mão Que ainda não aceitou Jesus Não tenha vergonha Você sabia que Jesus ama as criancinhas também? E Deus tem obra na vida de vocês Eu vi vocês cantando aqui, não foi? Como que é seu nome, filha? A Ketlin até pediu pra orar pelo povo, não é Ketlin? Foi assim que você veio me pedir? Mas antes que tudo isso aconteça na nossa vida Precisamos entregar a vida pra Jesus Vocês crêem que Jesus ama vocês? Vocês crêem que através de vocês na igreja Jesus vai salvar o pai de vocês? Sim O irmão de vocês Então as crianças levantam as mãos ao céu Fala assim, Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Eu te aceito Como salvador Como salvador Como salvador Da minha alma Da minha alma Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Escreve agora Escreve agora O meu nome O meu nome No livro da vida No livro da vida Senhor Jesus Senhor Jesus Salva meu pai Salva meu pai Salva minha mãe Salva meus irmãos Salva meus irmãos E me leva Para fazer Para fazer Para fazer Para fazer A tua obra A tua obra Jesus Jesus Eu quero Eu quero Servir a ti Servir a ti De todo De todo O meu coração Amém Amém Eu gostaria Que vocês Antes de nós Fazermos oração Da fé Todas as crianças Aqui de frente Aqui ó Pra lá Eu quero Que vocês Repitam algo Por mim Missionário Davi Miranda Ele ama Todos vocês Glória a Deus E ele quer Ajudar vocês Quem está entendendo Eu Vocês amam o pai De vocês Sim Então fala assim Comigo Missionário Missionário Davi Davi Miranda Ora por nós Ora por nós Nós precisamos Nós precisamos De sua oração De sua oração Missionário Missionário Davi Miranda Davi Miranda Não esqueça Não esqueça Do meu papai Do meu papai Da minha mamãe Da minha mamãe Eles precisam Eles precisam Eles precisam Da sua oração Da sua oração Da oração Da igreja Da igreja Amém Jesus Jesus Amém Amém Amém